A edição da Galo TV hoje é acompanhar o dia do reforço atleticano para 2024 e é claro que vocês já sabem de quem eu estou falando. Gustavo Scarpa e a gente vai para a nossa primeira parada, aqui é o aeroporto de Confins e eu vou de skate. Bora! O aeroporto de Confins, estamos aqui esperando o Gustavo Scarpa chegar. Enquanto isso, acho que vou fazer um lanchinho. Como o aeroporto tudo é caro, eu trouxe de casa o lanche mesmo. Acho que tem tudo a ver até, né? Aê, Scarpa! Valeu, meu pessoal! Valeu, meu caro! Tô normal! Bem-vindo, que é um prazer! Fala um pouquinho aí, cara, de tudo que você tem vivido desde que acertou com o Galo. Como é que foi isso aí, a emoção, como é que tá sentindo? Tô muito feliz, o pessoal nas redes sociais tem me mandado muitas mensagens positivas. Eu tô muito feliz com a oportunidade de vestir a camisa do Galo. E eu estive aqui em BH uns dias atrás e o pouco de contato que eu tive ali no tudo com algumas pessoas, deu pra sentir que o pessoal tá realmente feliz por eu estar aqui. E acho que isso facilita o trabalho de todo mundo e, bom, acho que resumindo é que eu tô muito feliz. E agora, você já falou até uma vez, né, que foi um namoro antigo, né? Já teve uma outra tentativa e quase veio. Agora deu certo, agora o escape é do Galo. Exatamente, alguns anos atrás eu tive a oportunidade de vir pro Galo. Enfim, as coisas acontecem como devem acontecer. E agora tô aqui, muito feliz e eu tenho certeza que eu vou conseguir ajudar os meus companheiros a conquistar os objetivos do time. E é isso, que todo mundo cresça junto. Você falou da torcida aí. Acho que há muito tempo eu não vi uma movimentação de ansiedade tão grande naqueles dias que antecederam pra poder fechar, pra anunciar. A torcida nas redes sociais já tava muito ansiosa pra ter você aqui no Galo. Sim, sim, eu tava acompanhando, né. Tentava não ver muito porque, querendo ou não, passa um pouco de ansiedade pra mim também. E na hora de negociar é importante estar o mais tranquilo possível. Mas deu tudo certo na hora que tinha que acontecer. E como eu disse, o carinho tem sido muito grande e eu espero que eu consiga retribuir esse carinho dentro de campo. E aí 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 Vamos, cara! Vamos, cara! Hã? Tudo bem! E aí, Carlão! Você tem que ter junto ou não? Claro! Já tá, né? Tá aqui! É demais! Bora lá, estafa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bem-vindo! Tão de medo, tudo bem? Ótos, vem! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Só essa etapa que dá... Foi bom, né? Foi bom! Missão dada, missão cumprida. Primeiro dia do Scar para o Atlético. Galo TV registrou. Tem muito mais por aí na Scar. Tem muito mais. Espero que a gente produza muito mais conteúdo ao longo dos anos. E é isso, feliz por vestir a camisa do Galo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e é isso. Cara, é férias! Valeu! Tchau, tchau!